O assunto que nós vamos abordar hoje é sobre o 9 certo da administração de medicamento e enfermagem. Aproveitando, aqui peço para vocês, inscreva-se em nosso canal, só basta você apertar no botãozinho vermelho, inscreva-se, ativa também o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo aqui e dê um like e fique até o fim desse vídeo com a gente. 2. Medicamento É um produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado com finalidade profilática, curativa, paliativa e para fins de diagnóstico. 3. Qual a importância de conhecer bem sobre esses medicamentos? 4. Principalmente para ter segurança para administrá-los sem causar dano e evitar, sim, erros. 5. A responsabilidade da equipe de enfermagem É responsabilidade da equipe de enfermagem interceptar e evitar um erro ocorrido nos processos iniciais, prescrição médica, transformando-se em uma das últimas barreiras de prevenção e garantia da segurança do paciente. Além disso, esta responsabilidade atribuída à enfermagem deve mobilizar a categoria a deixar de ser somente fazedora e ter o entendimento de como pode funcionar como uma efetiva barreira para evitar ocorrência de eventos indesejáveis ao paciente. Alguns dos conceitos aqui nós vamos abordar. O primeiro conceito, erro de medicação. Erro de medicação é qualquer evento evitável que pode causar ou induzir ao uso inapropriado do medicamento ou prejudicar o paciente, Enquanto a medicação está sob controle de um profissional de saúde, paciente ou consumidor. O outro termo aqui é evento adverso relacionado a medicamento. Neste caso, é todo dano ou prejuízo ao indivíduo. Não intencional, resultante do uso de medicamentos, porém nem todo imputado ao erro de medicação. Tipos de erro de medicação. Nós vamos citar aqui vários tipos de erro de medicação. Uma delas é erro de prescrição. Erro de dispersação. Erro de omissão. Erro de horários. Erro de administração de medicação não autorizado. Erro de dose de medicamentos. Prescrição errada desse medicamento. A distribuição incorreta do medicamento. Não checar. Adiantar ou atrasar a administração de medicamento. Imprudência. E o último erro é erro de dose ou dose extra. Então, citamos aqui vários erros de medicamentos que podem vir a acontecer. Categorias de erros na administração de medicamentos. Tem várias categorias. A categoria A. Circunstância ou evento que tem a capacidade de causar erros. Não ocorre o erro propriamente dito. A categoria B. Um erro ocorre, porém, o medicamento não foi administrado no paciente. Ou seja, um erro sem dano. No caso da categoria C. Um erro ocorre e o medicamento foi administrado no paciente. Mas não lhe trouxe dano. Ou seja, um erro sem dano. A categoria D. Um erro ocorreu e resultou na necessidade de aumentar o monitoramento do paciente. Mas não lhe trouxe dano. Nesse caso, esse erro sem dano. A categoria E. Um erro ocorreu e resultou na necessidade de um tratamento ou intervenção. E causou dano temporário ao paciente. Esse é um erro com dano. Na categoria F. Um erro ocorreu e resultou em início ou aumento de tempo de hospitalização. Nesse caso, ocorreu erro com dano. Na categoria G. Um erro ocorreu e resultou em dano permanente ao paciente. Nessa categoria G. Acontece erro com dano. Na categoria H. Um erro ocorreu e resultou em evento potencialmente fatal. Esse daqui, na categoria H, é erro com dano. Na categoria I. Um erro ocorreu e resultou em morte do paciente. Nessa categoria, erro com morte. Os 9 certos da administração desse medicamento. Entre os 9 certos da administração de medicamentos, nós temos o paciente certo. Este direito é evidente. O medicamento deve ser administrado ao paciente para quem é prescrito. A administração de um medicamento para o paciente errado é, no entanto, um erro muito comum. Então, o primeiro certo da medicação é o paciente certo. O segundo certo dessa medicação é o medicamento certo. Antes de preparar a medicação, certifique-se, mediante a prescrição, qual é o medicamento. E conferir lentamente, mais de uma vez, principalmente observando no rótulo do mesmo. O terceiro certo da medicação é a dose certa. Antes de preparar e administrar a medicação, certifique-se da dose da prescrição, lendo mais de uma vez e comparando com o preparado. O quarto certo da medicação é a dose certa. Antes de aplicar a medicação, certifique-se, da via mediante prescrita, lendo mais de uma vez e só, então, aplicando a medicação. Hora certa. Então, o quinto certo da medicação, aplicar no horário previsto da prescrição e no espaço de tempo determinado. Algumas medicações são prescritas de 6 em 6 horas, 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas. E também, você tem que ter bastante atenção especial, principalmente na administração de antibióticos. E tem que ser administrada na hora correta. O sexto certo da medicação é o tempo certo. Na aplicação da medicação, respeitar o tempo previsto na prescrição. Por exemplo, se for de 30 em 30, se for, nesse caso, esse medicamento, se tiver de ser administrado em 30 minutos, ou em 4 horas, ou em 6 horas. Então, você tem que respeitar esse tempo de infusão. O sétimo certo da medicação é a validade certa. Antes de preparar a medicação, sempre conferir a data de validade. Nunca aplicar a medicação vencida. Estabelecer uma rotina de verificação e controle de validade nos setores. Em parceria, principalmente com a farmácia. A oitava, o oitavo certo dessa medicação é a abordagem certa. Antes de administrar o medicamento, deve-se esclarecer ao paciente qualquer dúvida existente referente ao mesmo. E deve-se levar em consideração o direito de recurso, ou de recuso do paciente. Ele pode se recusar não querer tomar essa medicação. Então, a abordagem, ela é de grande importância, onde você explica para o paciente a medicação que está sendo prescrita. Ao mesmo tempo, você vai ter o que? A colaboração desse paciente. O nono certo dessas medicações é o registro certo. Após aplicar a medicação, registrar no prontuário, checando com rubrica e ainda anotando queixas. Ou se suspendeu essa medicação e a aceitação dessa medicação pelo paciente. Tá certo? É uma das maneiras que a enfermagem tem de se comunicar. É através do prontuário. Através da escrita. A equipe de enfermagem se comunica sim. A equipe de saúde se comunica através do registro no prontuário. Se fizer o procedimento e não comunicar, é como se não tivesse feito. Aqui o resumo para vocês. A gente coloca nesse slide aqui o que temos que fazer. Paciente certo. Medicamento certo. Dose certa. Via certa. Hora certa. Tempo certo. Validade certa. Abordagem certa. E registro certo. Na administração. Paciente certo. Que você observa o que está prescrito no prontuário. O nome dele. Então, paciente certo. Medicamento certo. Onde você olha o que está escrito no prontuário. E observa também o medicamento que vai ser administrado. Que está escrito no rótulo. Dose certa. É a dose prescrita pelo médico. Onde coloca o nome. Em seguida, dose. Via certa. A via de administração que está sendo indicada. Se é intramuscular. Subcutânea. Intravenosa. Hora certa. Os horários. Obedecer os horários que estão sendo prescritos. Medicamentos que são prescritos de 4 em 4 horas. 6 em 6 horas. 12 em 12 horas. Ou uma vez ao dia. Ou seja, uma vez em 24 horas. É a hora certa. Tempo certo. Ou seja, o tempo que vai ser utilizado esse medicamento. A validade certa. É a validade que vem no rótulo dessa medicação. Onde tem que ser observado. E esse controle principalmente é feito pelas farmácias internas dos hospitais. E também a enfermagem tem que ter também no momento que vai administrar. Ter essa preocupação. Obedecer o novo certo da medicação. Assim vai observar a validade certa. E a abordagem certa. É a abordagem que quando o enfermeiro ou o técnico chega a beira do leito com o paciente. E explica sobre o medicamento. E fala o que ele vai fazer. Ele aborda. Ele explica que vai ser administrado um antibiótico ou uma dipirona. E a via de administração. Assim ele obtém cooperação. E ao mesmo tempo ele contribui e diminui a tensão dessa relação com o paciente. E o registro certo. No momento que você conclui seu trabalho. Você vai ao prontuário do paciente. Você registra essa medicação que foi administrada. Bem pessoal. Pedimos aqui para vocês mais uma vez. Que inscreva-se aqui no nosso canal. É só basta você clicar no botãozinho aqui e inscreva-se. Ative o sino também. E também compartilhe o nosso vídeo aqui na rede social. Um abraço a todos. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.